O que explica uma paixão por um time? Tivei de uma família praticamente toda corintiana, foi aprendendo a ter amor pelo time. A maioria dos brasileiros carrega essa paixão pelo futebol e comigo não poderia ser diferente. José Roberto é daqueles loucos pelo Corinthians. Vai Corinthians! Guilherme é apaixonado pelo São Paulo. Vamos São Paulo! O que une os dois torcedores rivais, a ansiedade para o início do Paulistão 2023. O representante comercial José Roberto, paulista de nascimento e goiano de coração, não tira o olho da tela da Record. José Roberto não está perdendo nada de paulistão, já começou a acompanhar, né? Já começou a festa aqui, muito agradecida a Record aí, porque está dando esse presente para a gente. Eu fico até emocionado, porque é muita paixão por esse time. No sofá da sala, ele mostra a coleção de camisas, mas a preferida é essa, autografada pelo time de 98. A camisa foi um presente da equipe que estava hospedada, por coincidência, no mesmo hotel que José Roberto. Na foto revelada, ele aparece ao lado de Marcelinho, carioca, e nessa outra, de Gamarra, ídolos também da matriarca da família. E essa é uma paixão que passou, olha só, de mãe para filho, corintiana, roxa, e não deixou o filho desviar. Não, podia desviar de jeito nenhum, senão ia ser desveidado, sabe? Teve que ser corintiana. E como que explica essa paixão toda? Aí eu não sei, menina, aí eu falo assim, até nessa idade assim que eu estou com 70, se passar um jogo do Corinthians na televisão, eu fico sozinha acordada, mas eu fico assistindo. Guilherme é de uma geração um pouco mais nova, foi incentivado por um tio, influenciou a irmã e recentemente fez a noiva que não tinha time virar São Paulina. Eu era bem novinha, aí eu já ia em estádio com meu pai, com ele, com a minha irmã, ver o Vila Nova. Aí eu comecei a torcer pelo São Paulo, desde pequena eu via ele jogar videogame, eu era afissurada no Luiz Fabiano e eu gritava. Eles não perdem um jogo do Tricolor. Quando a partida é em Goiânia, tem presença marcada no estádio. Na verdade a gente já pega no calendário, já saiu o calendário antes, a gente já se programa, já marca com os amigos, tem mais uma turma de São Paulinos. A gente sempre vai, a família, os amigos todos para assistir o São Paulo. Guerreiro! Guerreiro! Trici, 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 guerreiro! Mas não dá para ficar indo para São Paulo ver todos os jogos, né? É impossível. Vai ter transmissão da Record, isso vai ajudar bastante, né Guilherme? É isso aí, se liga na Record que nós vamos acompanhar, todo mundo lá em casa, todo mundo torcendo pelo São Paulo na Record. O time da Record já está escalado para o Paulistão. Milena Ceribelli e Lucas Pereira levam a emoção do maior estadual do país, com análises e opiniões de Dodô e Renato Marsiglia. E Márcio Canuto e Roberto Tomé acompanham cada lance junto ao telespectador. O torcedor também vai poder acompanhar a competição pelo site R7 e pelo aplicativo Play Plus. As transmissões na tela da Record serão todas as quartas-feiras, às 9h35 da noite e aos domingos, às 4h da tarde. A bola rola pelo Paulistão já a partir do próximo domingo, às 4h, no duelo entre Red Bull Bragantino e Corinthians. Façam suas apostas. Campeão do Paulistão? Corinthians! Só pode ser Corinthians, né? Quem vai ser o campeão do Paulistão 2023? São Paulo, né? Não tem jeito. O Tricolor amassou em 2021, perdeu em 2022, em 2023 não tem chance. É o São Paulo que vai ser o campeão. Bom, eu vou ter que discordar do Guilherme e do José Roberto, viu? Vai dar palmeiras 2023. Vai!